Oi pessoal, tudo bom? Então hoje eu vou fazer um vídeo que na verdade é um vlog do meu dia e hoje é sexta-feira e eu acordei seis e meia da manhã pra ir pro meu inglês e ninguém merece isso né, o que tá ali atrás e é isso, eu vou tentar mostrar um pouco do meu dia pra vocês Então a gente já saiu do inglês, eu não filmei lá porque não pode mas agora são 11h26 e agora a gente tá correndo, a gente tem que ir pra minha casa correndo porque a gente precisa almoçar, fazer um monte de coisa porque daqui a pouco a perua já vai estar lá esperando a gente e é isso, quando chegar lá... Agora a gente já chegou em casa, ai eu preciso guardar meu estojo, peraí preciso guardar meu estojo, cadê minha mala? Ah, tô aqui e sexta-feira é assim mesmo, que horas são? São 11h e pouco, não sei 11h30, eu achei que é meio dia 11h30 é nada eu não sei por que horas são, mas a gente tem que comer a bidão 11h30 ai eu preciso fazer, pera, minha mala, pronto, precisa fazer tudo correndo então vamos lá a comida já está aqui na mesa, fricassê, tomate, salada e arroz do Henrique é feijão, arroz, salada, ah, ninguém precisa saber né não, da minha também não precisa saber ah, mas tem carne, acho que a gente não está comendo um esqui, absurdo lógico, porque tem fricassê, né, é uma delícia é verdade, né, a Sofia está aqui, dá um oizinho e agora a gente vai comer e ir para a escola a cara não gosta de suco de laranja, essa TV está ligada a cara não gosta de suco de laranja, ó, uma delícia esse suco de laranja está com limão, e é bom mas é bom não só não fez cara, porque está no vídeo então a gente está indo para a escola, o pirô já chegou e a gente está atrasado chegou nem deu para comer direito e o pirô já chegou não é nem meio dia a gente chegou 11h35 em casa, começou a comer 11h40 já são 11h50 e a gente está atrasado para o pirô, vamos embora pirô? não quero ir embora e aí Achei que era o próximo vídeo e hoje é sexta-feira já é de noite como vocês conseguem ver e a gente está indo para o YouTube Space que vai ter um evento, vai ter um monte de blogueira lá, vai ser bem legal e quando a gente chegar eu mostro para vocês, então? E aí 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 Então gente, já acabou o evento e a gente está indo embora e a Nina está aqui pegando uma carona E agora acabou o evento, já acabou a gente está indo para casa e é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou, clique no gostei Se vocês ainda não se inscreveram no meu canal, se inscrevam por favor E aí Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Tchau